O que é isso? O que era mesmo? 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 Parece que você precisa de um saqueiro O que era mesmo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pegue uma pá. Que tenham paz na próxima vida. Eu não achava que você era religioso. Eu sou um poço de surpresas. Você disse que pensaria sobre me aceitar na sua tripulação. Já decidiu? Depende. O veneno da águia ainda está afetando você? Está. Mas não me deixou mais lento. Me leve para conhecer seus amigos piratas e eu provo que posso ajudar vocês na luta. Certo, samurai. Temos muito caminho pela frente. Tente acompanhar. Para onde você está me levando? Para uma velha fortaleza pirata. Nós usávamos o lugar para nos esconder dos samurais. Hoje nos protege dos mongóis. Não tem medo de levar um samurai para o seu esconderijo secreto? Tenho. Mas precisamos de todos que estiverem dispostos a lutar. Só tome cuidado quando chegarmos lá. Desde a invasão Sakai, os samurais são um pouco menos benquistos do que um poço de cobras venenosas. A invasão Sakai? O carniceiro de Ikki e sua trupe acharam que traia um pouco de lei e ordem para a nossa ilha. Nós mostramos a eles. Mas não sem antes perder muita gente boa. Pelo que sei, nenhum dos lados foi inocente. Você tem certa razão. Nenhuma guerra é bonita. Tem uma entrada secreta para a fortaleza logo adiante. Mongóis! Eles acharam a entrada. Vamos ver se você sabe usar essa espada, samurai. Vai! Vem cá! Vá, O que é isso? Acha, Yangchou! Ótimo. Não está doente demais para lutar. Acha! 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 Por aí não vamos entrar. É obra da Funi. Se um forasteiro acha o nosso lar, nós bloqueamos a entrada e matamos as testemunhas, sem exceções. Espero que ela seja mais receptiva com convidados. É o que vamos descobrir. Tem outro jeito de entrar? Só pelo mar. Existia um caminho anos atrás, antes da minha época. Não sei se ainda está lá. Vale a pena tentar. Tchau. 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 E a garganta aberta enquanto dormia, jogou sangue por toda a tenda. Celécio! Jin, você está bem? Sim. Às vezes eu ouço a voz da águia. Como se ela pudesse ler sua mente? Não. Ouço meus próprios pensamentos. Coisas que não sabia que pensava, mas na voz dela. Espero que isso passe. Entendi como os samurais não acharam o esconderijo de vocês. É a única fortaleza em Iki que sobreviveu à invasão Sakai. Tomara que também sobreviva aos mongóis. Não tem como passar. Sempre há um jeito. Samurai vive dizendo essas merdas. E todo pirata é boca suja? Só os espertos. Belo truque. Um desses me ajudaria muito. Presente de um amigo brilhante. Ele já se foi. Sinto muito. Probleminha de nada. Procure outro caminho. Procure outro caminho. Tieu. Sim. Nunca vi um samurai fazer isso antes. Pode vir junto, se quiser. Probleminha de nada. Procure outro caminho. Eu nunca vi um samurai fazer isso antes. Pode vir junto, se quiser. Você está bem? Estou. Está indo muito... Probleminha de nada. Procure outro caminho. Nunca vi um samurai fazer isso antes. Pode vir junto, se quiser. Nada mal. Desgraçados. Estão atrás de um barco nosso. Amigos seus? Não diria amigos, mas sim, conheço eles. É o quarto barco que perdemos para o navio de guerra da Águia. Vou tirar a gente daqui. Como você se aliou a Funê? Nós dois recebemos o fino trato da pousada Sakai. O forte Sakai, certo? A comida era um nojo. Mas saímos com a cabeça intacta. Os outros hóspedes não tiveram tanta sorte. Os outros hóspedes não tiveram tanta sorte. Os outros hóspedes não tiveram tanta sorte. Não tem nada. Mas não é só um dos. Um dos. Um dos. Quase lá. Ele está atraindo você para um covil de assassinos. Eles vão matar você, assim como mataram seu pai. Depois daquele portão, não tem volta. Tudo o que você fizer vai recair sobre mim. Não faça eu me arrepender, samurai. Não precisa se preocupar comigo, Tenso. Juro. Ótimo. Continue assim e vai dar tudo certo. Apenas fique por perto. Mantenha a espada na bainha. Deixe que eu fale. Vamos lá. Tenso? Você voltou. E trouxe um samurai aqui? Espere até Funê ficar sabendo. Eu mesmo vou contar a ela. Voltem aos seus postos. Estou de olho em você, samurai. Vamos encontrar Funê. Se causar uma boa impressão, os lobos recuam. E se eu não causar? Eu já vi amarrar homens deixando que se afogassem na maré alta. Ela até pendurou um traidor no mastro do navio para as gaivotas comerem. Mas não sei o que ela vai fazer com o samurai. Aquelas pessoas. Mais vítimas do veneno da águia. Não tiveram tanta sorte quanto fosse. Tenso! Você vai ficar sem trapos limpos. Olhe nas gavetas. Tem uma camisa que você pode rasgar. Vamos, Jin. Funê está esperando. Aquela era sua casa? Decisam dela mais do que eu. Lá está Funê. Nos observando de seu poleiro preferido. Tenso! Mexa seu rabo e venha até aqui. Estou indo, Funê! Lembre-se. Seja gentil. Disparse seu jeitão de samurai. Bem-vindo de volta, Tenso. Eu posso explicar. Assim espero. Porque agora eu quero muito saber por que você trouxe um samurai para minha casa. Você me mandou procurar gente para lutar. Lutar por nós. Não contra nós. Se eu estivesse contra vocês, já saberiam. Jin. Tudo bem, Tenso. Eu quero ouvir o samurai cavar a própria cova. Estou aqui porque os mongóis também invadiram o meu lar. E se não detivermos a águia aqui, ela vai levar o exército e o veneno dela até Tsushima. Podemos derrotar a águia e salvar nossos lares. Mas só se trabalharmos juntos. Você que trouxe ele, Tenso. O que você acha? Ele pode nos ajudar. Ou acabar na ponta de uma lança mongó. E aí você vai poder se gabar de que mais um samurai morreu na Ilha Iki. De um jeito ou de outro, não temos nada a perder. Tudo bem, samurai. Espero que você não fique mareado. Na próxima tempestade, vamos pegar todos os barcos desta baía e atacar o navio de guerra dos mongóis. É um bom plano para perder metade dos seus homens. Me coloquem a bordo do navio e eu afundo. Tenso. Tira esse imbecil da minha frente. Jin pode ter razão. Abordar o navio de guerra talvez seja impossível, mas um barco mongol volta e meia leva suprimentos daqui para eles. Podemos capturar esse barco e fazer a entrega a nós mesmos. Tenso, se acha que pode dar certo, o líder é você. Preciso de uns dez homens. Jin pode ser um deles. Todos seus. O barco de suprimentos atraca no nordeste da ilha. Procure uma pequena enseada com penhascos íngremes. Encontro você lá. Fune, foi um prazer. Muito cuidado por aí, samurai. O que é que você quer dizer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.